Vamos rodar a vinheta para a gente falar um pouco sobre a COP27 e com ele, nosso analista de internacional, Duda Teixeira. Aconteceu, você fica sabendo aqui, Papo Antagonista. Cadê o Duda? Aê, nosso grande Duda. E aí, querido, você está bem? Boa noite para você, bem-vindo a mais um Papo Antagonista. Oi, boa noite, Wilson. Você está me vendo aí? Está me ouvindo? Olha, eu estou te vendo, estou te ouvindo, mas acho que você teve um frame meio travado. Estão me avisando aqui que você está tentando recuperar a sua conexão. Estamos pelo menos com o áudio do Duda enquanto a gente recupera a imagem ao vivo dele? Oi, oi, oi. Eu posso falar então, depois vocês me veem. É, eu acho uma pena a gente não conseguir ver o Duda ao vivo, mas pelo menos ouvi-lo já é alguma coisa. Ô, Duda. Opa, acho que agora vamos ter o Duda ao vivo e a coisa. Aê. Ainda continua com o frame, mas tudo bem. Vamos aqui por enquanto do jeito que dá. Ô, Duda, eu queria te perguntar o seguinte. Não sei se você me ouve. Ah, ele está me ouvindo? Estou te escutando bem, pode falar. Não, tudo bem, querido. Basicamente o seguinte, Duda. Eu tenho escutado muito de que essa COP27 é uma retomada do Brasil na agenda internacional sobre mudanças climáticas, né? Inclusive o Lula deve se reunir com o John Kerry e o enviado da China na COP27. É isso mesmo? Dá para fazer esse paralelo? Ou é muito oba-oba, estão tentando aí dourar a pílula? Não é bem isso, Duda. O que você... Qual é a tua avaliação nesse momento, querido? Então, assim, em termos realmente de questões práticas, né? De decisões, a gente não vai ter nada, porque o Lula é só um presidente eleito, ele não tem nenhum poder, né? Ele não interfere nas negociações. Então, as negociações correm ainda por conta do Itamaraty e do ministro do Meio Ambiente, que é o Joaquim Leite. A gente, como nas outras COPs, a gente não teve o Carlos França, o ministro de Relações Exteriores, nem o Bolsonaro, né? Mas a gente está tendo toda essa movimentação, que é mais uma sinalização do que virá no governo Lula. Então, a gente tem o Lula... Hoje, a gente teve o Lula se encontrando com o John Kerry, que é o secretário do Clima, né? Do Joe Biden, dos Estados Unidos, com também o responsável pelo clima da China, vai falar com o Guterres, enfim, foram mais de dez convites que ele recebeu para reuniões bilaterais. Então, e do lado da Marina Silva, que é uma pessoa super conhecida no exterior, o Lula, em 2002, usou também a fama e a credibilidade que a Marina Silva tem a seu favor. Então, ele nomeia ela, em 2002, como ministra do Meio Ambiente. Então, é possível que ele faça isso hoje, meio que para projetar essa ideia de que o Brasil, a partir de agora, realmente vai começar a agir para reduzir desmatamento e reduzir emissão de gases de efeito estúdio. Mas é tudo mais uma sinalização do que realmente uma capacidade de mudar as coisas, né? Então, o Dudu, é bom lembrar que o Lula se reuniu com John Kerry, não o Jim Kerry, né? Que tem aqui uma pessoa no chat que fez essa observação. Agora, e tem outra pergunta, inclusive, do chat aqui, que eu acho que ela é muito simbólica, e eu quero trazer essa pergunta para você. Então, teve uma pessoa que... Isso, muito bem, está aí a informação. Tem uma pessoa que perguntou aqui no chat, falando o seguinte, ah, o Lula já está agindo como presidente do Brasil? Olha, do ponto de vista político, do ponto de vista pragmático, de Congresso, ele já está ali se articulando, já está criando todo um cenário para assumir em 2023, né? Então, ele já está criando lá uma... toda uma base de sustentação, e nesse ponto, ele já tenta já agir como presidente, de fato, como presidente do Brasil. Agora, ô Duda, no cenário internacional, e aí que vem a pergunta, que eu acho que eu quero aproveitar esse gancho, pergunta do Márcio Cavalcante, é... Do ponto de vista das relações institucionais, né? Me parece que o Lula e toda a equipe do PT já quer aproveitar esse COP27 já para mostrar para o mundo, olha, eu não assumi, mas quem manda nesse negócio aqui sou eu, e já para tentar aí um esforço internacional para que o governo Lula seja, tenha esse apoio, né? Tenha essa baliza internacional para que, quando ele assuma em 1º de janeiro, ele não ser questionado por questões internas. Me parece que é um pouco isso, né, Duda? Ou eu estou equivocado na minha análise? Não, você está correto. Do ponto de vista das relações internacionais, todos os chefes de governo, os diplomatas, já entenderam que eles têm que se aproximar do Lula, né? E não do Bolsonaro. É, remorto, reiposto, né? Aquilo que eu sempre falo aqui, né? Exato. Então, a gente também escreveu isso na Cruzoé e no Antagonista, que aconteceu praticamente uma posse antecipada. Ainda que o Lula não possa, então, tomar decisões, uma vez que o Jair Bolsonaro não ocupa esse espaço, o Bolsonaro nunca pisou numa COP, né? Então, ficou um espaço vazio que o Lula está preenchendo. Então, na prática das relações internacionais, já aconteceu uma substituição, né? O Lula já está fazendo esses contatos todos, vai amanhã ter uma coletiva, ele vai falar no espaço da ONU, que é reservada a ONU dentro da COP27, depois tem uma coletiva de imprensa. Então, se olhar do ponto de vista da relação com outros países e os diplomatas, praticamente o Lula já é o presidente. Entendi. Agora, Duda, só para a gente fechar o nosso comentário do dia, temos estreia hoje, né? Você é o homem da estreia hoje, né? Por favor, fale para o público, dê spoiler sobre a nossa grande estreia nessa... Eu cheguei a... Estava falando hoje sobre os programas da nossa grade, mas eu, de propósito, não falei do teu, porque eu queria que você falasse para a gente sobre o vosso programa, o que está entrando, tem podcast novo, por favor. Duda, o espaço é todo seu, a casa é sua. Joia. Bom, então, hoje, terça-feira, às nove da noite, a estreia do podcast Latitude, a ideia é comentar e analisar notícias do mundo, então, a ideia... Vamos publicar toda terça-feira, às nove da noite. Nesse primeiro, eu convidei aqui o Eduardo Viola, que ele é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, é um brasileiro argentino, nasceu em Buenos Aires, mas que, enfim, está nessa área há mais de 30 anos estudando, dedicado a essas questões de meio ambiente e mudanças climáticas. Então, nesse podcast, ele comenta, desde os jatinhos, do enxame de jatinhos, que foi para a Charmed El Sheik, o mercado de carbono, bem explicadinho ali, a expectativa que o Brasil tem em relação ao mercado de carbono, e a participação do Lula. A questão principal que a gente tentou desvendar aí é como que essa viagem pode trazer benefícios para o Brasil, principalmente mudando essa imagem que a gente tem no exterior, e como que isso pode abrir algumas oportunidades. E aí Legenda por Sônia Ruberti